Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes e estou trazendo mais informações para vocês. E olha, vamos falar de Gleisi Hoffman e Haddad. Pois é, eles resolveram criticar o aumento de salário dado por Bolsonaro. Agora, eu vou ler a matéria e depois eu vou explicar um detalhe, gente. Porque esse povo não cansa de dar um tiro no próprio pé. Eu falei, como assim, cara? Ele está criticando, eles queriam que o salário fosse para R$ 1.600, mas o Bolsonaro colocou, decretou em R$ 998. Por que eles deram um tiro no pé se eles queriam mais? Bom, vocês vão entender o porquê que eles acabam dando um tiro no próprio pé. PT é assim, é incoerente. Eles procuram de tudo para criticar, eles são daquele tipo assim, eu não faço, não deixo fazer e quem faz eu vou chutar o pau da barraca. Mas vamos a matéria. Antes, se inscreve no canal, aperte as notificações, deixa o like de vocês e olha, vamos ver aqui que é o que interessa. Valor do salário mínimo é criticado por Glaze e Fernando Haddad. Vamos à matéria, gente. Eu adoro o PT. Glaze Hoffman e Fernando Haddad usaram o Twitter para criticarem o decreto de Jair Bolsonaro, fixando o salário mínimo em R$ 998. Vamos lá. Principais lideranças do PT, desde que o ex-presidente Lula está preso em Curitiba, a senadora Glaze Hoffman e o ex-ministro Fernando Haddad foram duros na crítica ao decreto do presidente. Jair Bolsonaro, que fixou o salário mínimo em R$ 998 na última terça-feira. Dia 1º Petistas, o valor prejudica o povo brasileiro. De acordo com Glaze, o valor aprovado pelo congresso para o salário mínimo ainda no governo, olha, Temer, foi de R$ 1.006, valor abaixo do fixado por Bolsonaro. Bom, gente, a gente precisa entender por que o Bolsonaro decretou esse valor de R$ 998 e não de R$ 1.006. Se vocês retrocederem aí um pouquinho antes, alguns dias atrás, eu trouxe a matéria, está aí no link, nos vídeos aí no canal, aonde eu falo que o valor do salário mínimo, isso antes de Bolsonaro assumir, teria, tinha ficado em R$ 998.00, eu já trouxe essa matéria aqui. O que eles esqueceram de dizer, primeiro foi isso, tá? Que o papel já estava lá para o Bolsonaro apenas assinar. Segunda coisa, que eles esqueceram de avisar também. Bolsonaro, quando colocou, assinou o decreto para R$ 998.00, na verdade, o Bolsonaro seguiu a regra, a lei criada, adivinha por quem? Dona Dilma Rousseff. Quem criou o sistema de calcular o salário mínimo, é que o Bolsonaro validou, assinou o decreto dia 1º, foi da Dilma Rousseff. Bolsonaro nada mais fez do que seguir a linha do decreto, do projeto da Dilma. Então, quando o PT está caindo de pau em cima do Bolsonaro agora, porque ele deixou o salário de R$ 998.00, eles estão automaticamente criticando a própria parceira, estão criticando a Dilma Rousseff. Porque Bolsonaro usou, como é que se diz? Usou o cálculo que a Dilma deixou implantado. Qual é o cálculo? O que foi que foi alterado? Quando o salário mínimo foi discutido para R$ 1.006, a inflação estava no valor de R$ 4.00 alguma coisa. Quando foi aprovado agora, a inflação estava mais ou menos em R$ 3.00 alguma coisa. Isso fez com que reduzisse de R$ 1.006 para R$ 998.00. Mas quem regulamentou esse cálculo, baseado na inflação de um ano atrás, foi Dilma Rousseff. E Bolsonaro nada mais fez do que seguir a regra determinada por Dilma Rousseff. E nessa emenda de Dilma Rousseff, nesse negócio que a Dilma fez, era válido até 2019. O que significa que a partir deste ano que nós entramos agora, Bolsonaro vai ter que criar um novo cálculo para o salário mínimo. Ou seja, ele ainda fez o cálculo, quando ele assinou, baseado no projeto de Dilma. Então, criticar o aumento do salário mínimo para R$ 998.00 e a redução de R$ 1.006 para R$ 998.00, é o PT dar um tiro no próprio pé. É dizer que a lei que a Dilma criou lá atrás foi uma burrice. É assumir que a Dilma fez uma... Eu ia dizer uma palavra errada aqui, mas uma besteira. Vocês entenderam? Quer dizer, o PT está tão desnorteado para criticar o Bolsonaro, que eles estão criticando o Bolsonaro fazendo aquilo... Seguindo a regra que eles mesmos criaram. Deixa eu continuar a matéria aqui, que já foi. Começou. Primeiro ato de Bolsonaro na presidência é assinar o decreto com novo salário mínimo abaixo do que foi aprovado pelo Congresso. Era para ser R$ 1.006. Realmente era para ser... Isso realmente era para ser R$ 1.006. Só que o cálculo da inflação de 4 pontos alguma coisa caiu para 3 pontos alguma coisa. Isso fez que o cálculo de R$ 1.006 também caísse para R$ 998.00. E Bolsonaro apenas seguiu a regra de vocês. Se vocês querem culpar alguém, não culpa o Bolsonaro. Culpa a má administração de vocês. que, graças a Deus, só foi válida até agora, em 2019. Até 2019, 2020, já vamos poder entrar num cálculo diferente, que é quando acaba a emenda que ela fez dentro desse decreto se estendia até 2019. E Bolsonaro seguiu a regra de vocês. Estão criticando o quê? Deixa eu ver aqui. Olha só a ironia do Haddad. O ex-prefeito de São Paulo citou a frase do presidente, que afirmou que o Brasil está se livrando do socialismo. O povo começou a se libertar do socialismo. Salário mínimo previsto de R$ 1.006 foi fixado em R$ 998.00. O problema do Haddad fazer esse deboche aqui é que, na verdade, ou ele está dando uma de burro ou ele está usando uma de má-fé. Das duas, uma. Ou então, se ele não sabe que o decreto do Bolsonaro foi baseado em cima da lei que a Dilma fez, da correção que a Dilma fez, então, meu filho, se ele não consegue ver isso ou não conseguiu perceber isso, graças a Deus que ele não é presidente do Brasil. Não ganhou as eleições. Porque, primeiro, ele gastou uma fortuna comparada à do Bolsonaro. O Bolsonaro gastou 10% dele na campanha e se elegeu. Ele gastou praticamente 10 vezes mais que o Bolsonaro e ainda ficou devendo, ainda está pedindo vaquinha ao povo. Segundo, ele vem criticar o decreto de Bolsonaro baseado na lei de cálculo da Dilma é ele mostrar que ele realmente não entende porcaria nenhuma de economia. E, graças a Deus, o povo... Eu quero entender isso, gente. Como é que o cara critica? Como é que eles criticam as próprias ações deles mesmo? Eu não entendo. Se o Bolsonaro fizesse de outro jeito... Ah, não, porque tinha o cálculo da Dilma. Ele tinha que seguir o cálculo da Dilma se o Bolsonaro quer se alterar, mudar o sistema. O Bolsonaro não poderia fazer outra coisa. Ele não poderia dar 1.600 reais. porque o cálculo está baseado em cima dos 3, alguma coisa, os 3 pontos, alguma coisa, do cálculo da inflação de um ano atrás. Ah, mas quando o projeto foi votado, era de 4. Beleza, só que a inflação mudou. E é em cima da inflação de um ano atrás que o salário é corrigido. E em cima de outras coisas aqui. Do PIB de dois anos atrás. Tem outro negócio aqui do consumidor, blá, blá, blá. Mas aí é que está. O PT está criticando o próprio... a própria lei deles mesmo. Ou seja, sem querer, eles estão dizendo que são burros. Que o que eles fizeram realmente é ruim para o país. E a consequência está aí. Bolsonaro tem que assinar um decreto baseado no cálculo que foi... que foi aí feito pelo governo Dilma e da Deusa Amélia. Agora, eles não param para prestar atenção. Seguinte, por que que quando foi votado eles não caíram de pau em cima? Não entendo. Outra coisa. Faz três anos... Faz três anos que o salário mínimo não tem um aumento tão... Vamos dizer assim. Eu sei que é pouco, gente. Mas entendam. Não tem um aumento tão substancial. E eu não vi o PT caindo de pau. Reclamando do Temer. Criticando o Temer. Brigando com o Temer. Desde dois mil e pouco... 2016, 16, 17, 18. 19. 17, 18, 19. Pronto. Desde 2017 que nós não temos um aumento tão substancial. É pouco. É pouco. Realmente. Quarenta e poucos reais é pouco. Né? Era bom que fosse pra mil e seis. Mas, no entanto, em três anos eles não caíram de pau pra reclamar. Agora, nós tivemos um aumento substancial dentro da lei e do cálculo da dona Dilma Rousseff, presidenta inocenta. e aí eles vêm reclamar. É muita... É muita burrice isso daí, né? Aí me lembrou... Aí eu me lembrei agora do Temer pra vocês verem como eles são. Eu lembrei agora em 2000... Foi em 2017, meu Deus. Que o Lindenberg Farias fez um post comemorando o aumento do desemprego pra 11 milhões. pra 11 milhões. Se não me falha a memória. E aí ele fez uma comemoração lá, tal, 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 comemorando, comemorando. Só que no governo Temer... Só que tem um detalhe. Ele foi tão burrinho, tão burrinho que ele esqueceu de olhar a data da projeção. E a data da projeção era de 2016 quando a Dilma ainda era presidente. Então, eles têm essa mania, gente, de não prestar atenção nas coisas e criticar o governo atual só que em cima dos erros deles. Foi o que o Lindenberg Farias fez. Fez um post comemorativo, como se estivesse alegre e feliz porque o governo Temer tinha causado desemprego. Só que, na verdade, o cálculo que ele estava usando ele estava usando o cálculo que foi feito no governo Dilma. Ou seja, depois ele foi lá e apagou porque ele viu a merda que fez. Então, quer dizer, esse cara faz tanta burrada, tanta burrada, tanta burrada que na hora de criticar alguém eles acabam criticando as pessoas pelas besteiras que eles mesmos fazem. Foi o Haddad e a Gleisi Hoffman aqui. Eu fico olhando pro Haddad e eu fico me perguntando esse cara de economista ele entende o quê? Porque criticar o aumento do salário, o decreto do Bolsonaro em cima do salário é criticar o governo Dilma. É muita burrice, gente. Aí eles criticam ah, não, mas porque quem assinou o decreto foi o Bolsonaro. Então vale... Bom, mas o Bolsonaro assinou o decreto baseado o cálculo dentro do que Dilma estabeleceu. Então você quer criticar alguma coisa? Não critica o Bolsonaro. Critique as próprias ações de vocês. Afinal de contas o que vocês fazem trazem consequência. Se o salário não aumentou pra mil e seis não foi culpa do Bolsonaro. Foi culpa do cálculo que a Dilma deixou baseado na inflação de um ano atrás que quando foi votado era de quatro vírgula alguma coisa e quando é agora é de três vírgula alguma coisa. Infelizmente o salário tem que ser reduzido porque essa é a regra estabelecida pelo governo de vocês. Então vocês querem culpar alguém? Culpem quem criou a regra. Não quem está seguindo a regra. Mas pra vocês é aquele negócio. A regra só vale quando vocês seguem. Quando vocês não estão seguindo a regra que vocês estão fora do governo aí até o que vocês fazem se torna ruim. Realmente. enfim afinal de contas é o nosso Brasil. Este é o canal Brasil Notícias. Gente espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu sou péssimo eu entendo esse negócio do cálculo eu sei como funciona direitinho o problema é eu conseguir traduzir pra vocês que eu não sou muito bom nessa parte de explicar mas se vocês compreenderam eu agradeço muito 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 beleza? Bom este é o canal Brasil Notícias trazendo a informação até você a gente continua por aqui daqui a pouco a gente volta até os comentários mais tarde não esqueçam olha pessoal comentem até mais ou menos deixa eu ver até as 22h50 podem comentar porque as 23h eu vou começar a fazer o vídeo certo? e aí quem comentar depois vai ficar pra amanhã tá? então você tem uma boa chance de ter os seus comentários lidos hoje também beleza? um abraço fui! e aí